Fala pessoal do YouTube, bom, duas semanas atrás eu postei um vídeo, ajudou bastante gente, só que assim, pelos comentários, ainda está pintando uma dúvida que acaba impedindo o pessoal de estar conseguindo resgatar o valor do auxílio emergencial. Até assim, para facilitar um pouco a identificação e você poder insistir para descobrir onde é que foi parar esse dinheiro, tá? Então o vídeo é esse aqui de cima, vamos chamá-lo, esse é o vídeo original, até hoje aí você vê a quantidade de comentários que tem, né? Mas ainda a gente percebe aí que tem pessoas que mesmo com o vídeo e a gente dando a resposta, a pessoa está com uma certa dificuldade aí. A orientação é o seguinte, onde está o macete aqui da coisa, né? Para que você possa realmente ter certeza de onde está esse valor e ir lá e pesquisar. Até para saber a origem, como que está, se o valor ainda está lá, tá? Então é o seguinte, você vai no seu aplicativo do auxílio emergencial, ele vai estar aqui nessa parte de cima, a situação, aprovado, tem que estar aprovado, claro, né? E na parte de baixo vai estar o cifrãozinho e aqui vai estar bem claro, seu auxílio foi aprovado, seu auxílio emergencial foi aprovado, depositado na sua conta do Banco do Brasil, beleza? Então esse aqui é para quem tem conta no Banco do Brasil e indicou essa conta. Se você não indicar a conta, ele não vai ir o valor, tá? Mas quem tem conta no Banco do Brasil, em qualquer outro banco que indicou, ele vai aparecer a informação aqui. Então, por exemplo, o meu apareceu Banco Santander, tá? Então, o que que acontece? Não adianta eu ir na poupança da caixa procurar, que não vai estar lá na poupança da caixa. Eu indiquei o Banco Santander, tá? Então, como é que você vai fazer aqui? Não adianta você ir procurar em outros bancos. Vá e procure aqui no banco que está te informando aqui nessa orientaçãozinha aqui do cifrãozinho. Temos uma outra situação. Aqui, ó. Esse aqui é outro exemplo, ó. Seu auxílio foi aprovado, seu auxílio emergencial será depositado na sua nova poupança social caixa. Baixe o aplicativo caixa tem e aproveite o melhor que a caixa oferece para você. Então aqui, o que que acontece? Aqui está bem claro. Ele vai ser depositado aqui naquela poupança digital que a caixa está abrindo para a maioria das pessoas que não indicou ou que não tem conta. Então, não tem segredo aqui. Então, neste caso, com essa informação, é só pelo aplicativo caixa tem ou, em último caso, você vai ter que ir lá direto na caixa para poder gerar o código e sacar no caixa eletrônico dentro da própria agência que está lá. Uma vez que tem um prazo curto para fazer isso. Embora eu acho que isso aí você tenha que fazer em último caso, porque além do risco de você estar se expondo a se contaminar, por estar em aglomeração, hoje está muito mais fácil. Tem vídeo no canal explicando como é que você faz para acessar direitinho e tudo mais. Explica passo a passo como você vai se cadastrar, passo a passo como usar o aplicativo, gerar o código. Isso você pode fazer no final de semana, você pode fazer à noite, você pode ir em um shopping, provavelmente vai ter farmácia e vai estar aberta. Por isso o shopping tem que ficar aberto para receber o público da farmácia e lá tem caixa eletrônico. Se tiver da caixa lá, você entra aí e faz o saque numa boa, com segurança e com o menor índice de pessoas por perto possível para evitar contaminação. Então tem várias opções que você pode estar evitando de ficar indo na agência da caixa com risco enorme de contaminar. Então a dica é essa daqui, aplicativo auxílio emergencial, dá uma olhada ali no cifrãozinho e veja onde é que ele está falando que o dinheiro foi cair. Esse é o macete. Está no Caixa Tem? Vai no aplicativo do Caixa Tem, dá uma olhada nos vídeos aí e entra pelo aplicativo e faça o resgate do teu valor. Por favor, ah, não está no Caixa Tem, está falando aqui que está no Banco do Brasil, no Itaú, ou no Bradesco, ou no Santander, que seja. Está essa informação no banco que você indicou, muito provavelmente não vai estar na conta que você indicou. Ele vai estar no banco, então por exemplo, vamos dizer aqui que seja Banco do Brasil que nem está dando essa informação. Não vai estar na conta que você indicou, porque tem um acordo do governo com a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos. E qual que é esse acordo? A maioria das pessoas tem dívidas com o banco. Então, para que o banco não veja esse valor e já acabe usando para pagar suas dívidas, não botar a mão nesse dinheiro, não sobrou outra opção a não ser os bancos abrirem uma outra conta. Uma outra conta paralela, que o sistema não identifique e acabe atrelando essa conta à sua titularidade, e mesmo assim arrancando valores para amortizar da sua dívida, então criar esse mecanismo aí para que esse valor seja para você usar agora nesse momento de emergência, para você poder se alimentar, poder se sustentar. Então, por conta desse acordo, os bancos abriram uma nova conta aí, uma conta paralela. Então, se você não resgatar o dinheiro rápido, provavelmente ele vai ser estornado, ou seja, vão perceber esse dinheiro lá, vão pegar esse dinheiro e vão devolver para a caixa, né? Para falar a verdade, os bancos não têm interesse nenhum de ficar com esse dinheiro lá, uma vez que não estão cobrando taxa, não estão ganhando nada para estar com esse dinheiro para você, então eles não estão nem aí, estão dificultando mesmo. Então, o certo é você. Vê a orientação. Está no Banco do Brasil? Vá no aplicativo do Banco do Brasil, oriento sempre isso. A sugestão que eu te dou é que você veja isso pelo computador de mesa, pelo desktop, porque ele abre todas as funções ali, uma tela de monitor, dá para você ver com muito mais facilidade tudo ao invés de uma tela de smartphone. Aplicativo de smartphone de banco é muito resumido, tem muita coisa ali que não aparece, que aparece no computador, e numa dessa aí você bobeia, passa batido, não consegue enxergar onde é que está esse dinheiro. Então, usa um computador normal se você tiver acesso, vá lá em investimentos, posição consolidada, aplicar, vai fuçando, vai fuçando em tudo que tem a ver com poupança, com investimentos. Já teve relatos de pessoas que informaram que foi parar num CDB, o banco investiu em CDB. Aconteceu isso com uma pessoa que estava comentando sobre o Santander, ela procurou ali investimentos e de repente apareceu lá, R$600,00 aplicado em CDB. Ela resgatou. A dúvida foi até a seguinte, ela não me respondeu ainda, mas se houve taxa de administração sobre esse valor aí, porque CDB tem taxa de administração. Então, você tem que vasculhar em tudo ali que tem a ver com investimentos, que é poupança, fundos de renda fixa, vai fuçando tudo. Apareceu ali alguma coisa dizendo que tem R$600,00, é ali que o banco foi colocar. E aí você aplica em resgatar, mais rápido possível, para que você dê a destinação correta do valor que você está precisando. Beleza, gente? Então, repetindo só para não ficar dúvida nenhuma aí, o macete do vídeo mesmo é esse aqui. Onde foi parar o dinheiro? Caiu no banco tal? É o banco que você indicou? Vá dar uma olhada, vasculha tudo que esse valor vai estar lá em uma outra conta, não vai estar na tua. Dificilmente vai estar na tua conta, lá na conta que você indicou. Ah, não foi essa a informação. Informação é essa daqui, ó. Está no aplicativo Caixa Tem, está aqui na poupança social da Caixa. Está dando essa informação. Não adianta você ficar procurando pelo banco que você indicou, ou poupanças que você tenha na Caixa. Não adianta ir lá na Caixa procurar isso, que você não vai encontrar. Não está lá. Eles abriram uma conta social digital. O valor vai só ser movimentado por essa conta, pelo aplicativo do Caixa Tem. E se você for no banco, a única coisa que vão estar fazendo é entrar no aplicativo Caixa Tem ali, pelo acesso que eles têm. Vão estar te gerando um código que você poderia ter gerado na tua casa. E você vai lá para o Caixa Eletrônico sacar o dinheiro. Sendo que você poderia ter feito isso num horário que você escolheu, num horário mais seguro, mais tranquilo, com menos aglomeração de pessoas, para que você evite aí se contaminar, o que é pior também, né? Sair contaminando todo mundo. Beleza? Então era isso aí. Um abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.